Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Bem-vindos, camada. Seguinte, esse é um vídeo esclarecendo dúvidas sobre o último vídeo do Toybox. Era, na verdade, para eu fazer um vídeo sobre as cinco pérolas que o site Tecmundo colocou para você pensar antes de migrar para Linux. Honestamente, eu não acho que o artigo ficou tão ruim assim, tá galera? Não, ficou ruim pra caramba. Putz, o que é aquilo? Eu estou pensando, na verdade, mais em fazer esse vídeo em uma série que eu estou bulando sobre o BSD. Ao invés de ficar focando nesse negócio do Tecmundo. Mas eu vou acabar fazendo sobre o Tecmundo para poder dar a minha opinião sobre o assunto, tá bom? Só que antes disso, eu deixo esclarecer essas dúvidas. Que eu vi comentários no vídeo e que me chamaram a atenção. Galera, não é criticando ninguém. É esclarecendo dúvidas. Porque se tem dúvidas sobre o assunto, outras pessoas também têm. Então eu prefiro acabar debatendo sobre o assunto, tá? O primeiro que eu vi foi sobre o formato zip. Porque, realmente, tem muita gente, inclusive eu também acreditava, quando eu conheci Linux, que o formato zip era do Windows. E do Linux, não do Linux, é o gzip. Esse que é o mal de ficar focando em GNU Linux, que a gente acaba acreditando em coisas que não são verdade. São boatos, são balelas. Então tá, eu vim debater esse assunto. Galera, o formato .zip, na verdade, não é propriedade do Windows. É que a gente conheceu o zip através do Windows e a gente acaba acreditando que aquilo é dele. Mas não. O formato .zip, galera, ele é livre. Se você der o comando man1zip, você vai ver que aqui nas descrições, aqui em description, ele descreve que o zip é um utilitário de compressão. Tanto para Unix, VMS, MS-DOS, OS-2, Windows 9X, ND, XP, Minix, Atari, Macintosh, Amiga, Acron, RISC, OS e por aí vai. Se você for lá embaixo em Acknowledgements, eles fazem agradecimentos e eles agradecem a Phil Katz por ele ter colocado em domínio público o formato zip, o formato de arquivo zip, o formato de compressão e a extensão .zip. Um pouco antes de Acknowledgements, tem aqui o site oficial do zip, tá galera, que é o info-zip.org. Se você clicar nesse link aqui, vai te direcionar para o site do zip, que você pode ler melhor as informações sobre ele. Tá bom, galera? O formato .zip, ele não é do Windows, ele é um, digamos, universal. É por isso que o GitHub adotou o formato zip, porque você vai conseguir abrir o arquivo .zip no Windows, no Mac, no Linux, nos BSDs, galera, e um monte de sistema operacional. O apocote APK do Android é um .zip, por isso que eles adotaram .zip, porque assim, qualquer sistema operacional você vai conseguir descompactar, não é específico de um sistema operacional. É como se fosse, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é formatos abertos, tá galera? Banco de dados, por exemplo, quando você exporta ele em formato .ext, você vai conseguir abrir em outros bancos de dados, não é exclusivo de um banco de dados. Eu já escrevi um artigo onde eu mostro a respeito de formato de arquivo, e isso sim eu gosto que seja aberto. Não é um formato de arquivo específico só para aquele programa, você fica escravo daquele programa, dependente daquele programa, você não pode usar em outro. Então é por isso que eu gosto de formatos abertos. Se existisse só um formato para leitor de PDF, meu, aonde que a gente ia sair ganhando? Eles iam ter que melhorar o programa que abre o PDF deles. Em vez de ter o doc do Windows, fosse o ODT, e todo mundo tivesse que fazer na sua suite office, aceitar o formato ODT, eles iam ter que correr para eles poderem ganhar no mercado e ter mais recursos na suite office deles. Eu acho isso interessante, que assim, você ia ter um programa melhor, independente do formato de arquivo. Ao invés de ser escravo do formato de arquivo, você só pode abrir aquele formato de arquivo naquele programa. Tá bom? É só esclarecer nessa dúvida sobre o zip. Ele não é proprietário, o formato não. O programa zip do Windows pode ser proprietário, mas o formato zip, o algoritmo de compressão, não. Aquilo é tudo de domínio público. E outra coisa que eu quero debater é que eu recebi um comentário, mais ou menos dizendo assim, que é possível usar o BiziBox sem biblioteca. Isso não é verdade. Todo programa precisa de uma biblioteca. Aí ele explicou que não, dá para usar sim, você vai lá e coloca em Static Builds. Gente, Static Builds, ou seja, Static Link, é porque a biblioteca está dentro do programa. Isso é coisa de LPI, viu gente? Abram os olhos para isso. Você tem programas, que eu já expliquei isso no artigo, inclusive cinco diferentes modelos de kernel. Você tem programas com bibliotecas dinâmicas e bibliotecas estáticas. Então tá, tanto que no vídeo do Toybox anterior, eu compilei o Toybox e eu mostrei através do comando file no Toybox, que ele é um arquivo executável de 64 bits, inclusive ele adota o ELF e o Linux Standard Base. Você pode ver que ele está escrito Shared Object e mostra que ele é linkado dinamicamente. Ou seja, ele busca a biblioteca que ele depende. Depois eu dei até o comando LDD mostrando a origem das dependências dele. Quando ele vai ser executado, onde ele vai buscar as dependências dele. Agora eu estou mostrando aqui que eu baixei a versão binária. Eu até descrevi isso aqui. Se você não quiser compilar, você pode baixar o Toybox na sua versão só binária. Então tá, então eu tenho aqui os três formatos. O Busybox, na sua última versão estável compactado com BZip2. O Toybox na sua última versão estável compactado com GZip. O Toybox na versão master do Git, que inclusive é compactado com Zip. E o Toybox na sua forma binária. Se eu der até o comando file aqui, ele mostra que ele também é um executável. Elf de 64 bits, segue o padrão do Linux Standard Base, arquitetura de 64 bits, x86, a versão 1 do Sys5. E ele é linkado estaticamente. Ou seja, a biblioteca está dentro do Toybox. Então ele não depende de ficar buscando dependências. Tanto que se eu der o comando LDD no Toybox, na sua versão binária. Ele mostra escrito, não é um executável dinâmico. Então galera, imagine isso, tá bom? Quando você tem um programa dinâmico, é porque ele vai buscar em algum lugar, em Barra Libre, por exemplo. Quando você tem um estático, ele não depende de biblioteca nenhuma, porque a biblioteca está lá. Então não é que o Busybox, ele não depende de biblioteca para rodar. É porque a biblioteca está dentro dele. Tá bom? Então eu só quis esclarecer essas duas dúvidas. Eu espero ter ajudado mais gente com isso. Esclarecendo dúvidas de mais pessoas. Então é isso. Não deixe de ir lá no grupo do Telegram, do Toca do Tux, para vocês receberem os feeds do canal e do blog. Tá bom? Não deixe de conferir meu projeto também no Padrim. E não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito. É isso aí. Um abraço e falou. E vamos falar das 5 pérolas aí do Tecmundo. E vamos falar das 5 pérolas aí do Tecmundo. E vamos falar das 5 pérolas aí do Tecmundo.